Voltando com mais um vídeozão no canal, meus amigos Hoje estamos aqui com esse martelete da Stalian O modelo dele é SHR263K É uma máquina muito boa, ela é de 800W 220V O cliente está falando que ela não está funcionando Vou botar ela aqui na tomada para me ligar para ver O que está acontecendo Ele falou que tem hora que ele pega, tem hora que não pega Deixa eu ligar aqui para ver se ele pega Agora pegou, agora funcionou Vamos desmontar ele aí para a gente ver o que está causando isso Acompanhe o vídeo até o final, meus amigos, que vale a pena Vamos desmontar ela aqui na frente, a parte de trás aqui Para a gente ver o que está causando isso Se é escova, se é induzite, se é o cabo torado A gente só sabe quando abrir Acompanhe o vídeo aí, meus amigos, vamos lá Vamos lá, começar abrindo aqui a parte de trás Chavezinha estrela Meus amigos, não esquece de deixar aquele likezão para nós Isso ajuda muito Isso faz com que o YouTube recomende nossos vídeos Vamos fazer esses vídeos girar o mundo, meus amigos Tem vários vídeos interessantes aí no nosso canal Dicas de como consertar Todo tipo de máquina, tem aí Máquina elétrica, furadeira, lixadeira, maquita Serra, mármore, né Entra aí Comenta, fala de onde você está assistindo nossos vídeos Aí a parte de trás foi removida Vamos soltar agora aqui a parte da frente Para a gente ter acesso ao rotor Ao induzir São quatro parafusos estrela também Já tenho esquecido, amigo Vamos aqui logo soltar essas Essas escovas de cavão Tirar esses parafusos São dois parafusos em cada Suporte dos cavão Parafusinho Um em cima e outro embaixo A chavezinha tem um imã Os parafusos ficam pegados Está vendo? É boa a chavezinha assim Porque para você pegar o parafuso Às vezes não sai Esse cavão aqui está bom Vamos ver o outro aqui de trás Esse já é mais O parafuso já é bem mais lá embaixo Está vendo? Porque é boa a chavezinha com imã Já traz o parafuso junto Com ela Esse daqui já é ruim o acesso Mas já serve Remover os parafusos Só dar uma puxadazinha com a chave menor Já soltou Agora vamos Tirar agora a parte da frente Ela tem hora que funciona Tem hora que não funciona Vamos ver como é que está aqui O induzido dela O que pode ser O induzido em curto É quando para em cima do curto E não funciona Os cavão estão bons Então os cavão não é Estou suspeitando Que seja o induzido em curto Vamos ter a certeza A gente só sabe quando abrir É O induzido Pode olhar Chega a estar preto Levou uma forçada grande Chega Derreteu o verniz É O induzido aqui está Está em curto Deixa eu ver Cheirozinho de queimado A bobina está boa Só está suja Aqui Se o cliente autorizar A gente vai lavar Tudo Para deixar limpinho É isso aí meus amigos O defeito da máquina É o rotor O induzido Vamos passar o orçamento Para o cliente Se ele autorizar A gente faz aí o conserto E mostra montando ele aí Já tudo limpinho Tudo lubrificado Abre essa parte aqui da frente Para trocar a graxa Se você gostou do vídeo Meus amigos Deixa aquele likezão aí Para nós Se não for inscrito Se inscreva Valeu Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau Vixe, que mistério.